A partir do segundo ano, os alunos da Faculdade de Enfermagem do Einstein podem concorrer a vagas de estágio em renomadas instituições internacionais da área da saúde. Em maio de 2013, as alunas Priscila e Maria Denise foram selecionadas para participar de um estágio observacional e acompanharam por três semanas as atividades dos profissionais do MD Anderson Cancer Center nos Estados Unidos. Entre setembro e outubro, a doutora Andrea Mohallen, que é a nossa coordenadora, já tinha falado antes que havia a possibilidade de abrirem vagas para o estágio no MD Anderson. Então foram vários alunos que foram entrevistados em horários diferentes e o resultado saiu perto de dezembro. Até foi legal porque foi um tempo suficiente para a gente se programar. Antes de ir para o MD Anderson, a gente enviou para os nossos preceptores, eram dois preceptores que a gente tinha lá no hospital, a gente enviou todas as áreas de interesse. Então as áreas em que a gente tinha mais curiosidade, que a gente queria conhecer e a gente não tinha noção do tamanho do hospital, então a gente foi colocando todas as áreas possíveis. Então eu falava, ah, eu queria conhecer o centro de mama, queria conhecer tumores hematológicos, queria conhecer isso. E aí de acordo com as nossas áreas de interesse, eles foram montando o nosso itinerário, mais ou menos uma agenda de onde que a gente estaria em cada um desses dias. Foi muito legal, a gente teve várias oportunidades, a gente viu um paciente internado, um paciente de consultório, que é diferente, é muito legal. E a gente também teve a oportunidade de ver duas cirurgias, uma retirada de um nódulo e uma metastectomia total, que foi a experiência, não tenho nem palavras para dizer, na minha vida foi a maior experiência que eu tive. E as aulas também foram muito legais, a gente teve a oportunidade de conhecer enfermeiros que já trabalhavam no hospital, tivemos a oportunidade de conhecer enfermeiros que iam entrar no hospital ainda. Então esse contato com os enfermeiros dela mesmo foi muito bom pra gente. Com certeza a parceria do MD Anderson com o Einstein e a possibilidade de fazer esse estágio nessa instituição, ela vai fazer uma diferença muito grande na minha carreira como enfermeira. Porque quando a gente fala de MD Anderson, a gente está falando de uma instituição que recebe pacientes do mundo inteiro, né, e que também, que conta com a atuação de enfermeiros do mundo inteiro também. Por se tratar de uma instituição modelo, isso vai fazer uma diferença bastante grande na minha formação e na minha atuação como enfermeira. Com certeza é um diferencial no meu currículo, porque querendo ou não é uma coisa muito difícil de se conseguir hoje em dia. Você conseguir um estágio no melhor hospital de câncer do mundo e apenas com 20 anos, que nem o meu caso, com certeza é um diferencial. E sem o Einstein eu não teria conseguido.